Saúde Minuto do Coração Doutor Kaleu O coração é uma bomba que bombeia sangue para o corpo inteiro. Para vocês terem uma ideia, é quase 5 litros de sangue por minuto. E o bombeamento de sangue, evidentemente, vai levar sangue da cabeça aos pés, através das artérias. O coração, basicamente, como falei, é uma bomba de músculo. Esse músculo se chama miocárdio. E a alteração, levando ao enfraquecimento do músculo do coração, e essa bomba perde a força de bombear sangue de uma maneira normal, é a chamada insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca? É a incapacidade do coração bombear sangue para o corpo. Tem várias causas de insuficiência cardíaca. Desde as chamadas miocardiopatias, que é a doença do músculo do coração, até o infarto, por exemplo, levando à morte de parte do músculo do coração, e o coração aí fica insuficiente, até problemas de válvulas, ou seja, como via final, o músculo do coração vai ficar mais fraco. E a manifestação clínica é um quadro de insuficiência cardíaca. Tem vários tipos de tratamento, desde medicação até casos que necessitam de procedimento cirúrgico, dependendo da causa da chamada insuficiência cardíaca. Saúde! Minuto do Coração Doutor Kaleu Doutor Kaleu Doutor Kaleu Doutor Kaleu